Seguinte filho presta atenção vou te ensinar uma música senta danada com o na verdade do DJ Ives vou te ensinar a música senta danada do Zé Felipe com os barões da pisadinha tá bom vai ser muito fácil a música sem peçando a cifra que vai estar na descrição e presta atenção como vai ser beleza vou te passar batidas acordes e no final a gente cantar a música com a cifra aqui embaixo dos acordes tudo bonitinho fechou? vamos lá batida é o seguinte ó uma pra baixo fazendo um menor aqui tá bom? um pra baixo um pra cima fecha a mão e abafa com o polegar puxa mais um pra baixo mais um pra cima e abafa tá bom? fica sem a batida completa tá bom? não tem dificuldade copia exatamente como tá aí embaixo beleza e executa junto comigo ó presta atenção vou te passar uma sequência aqui tá aí vou cantar o trecho em que você vai usar essa sequência beleza? depois a gente vai andando na música eu vou te falando a sequência que você vai usar deixa eu ver se bem fácil a primeira sequência vai ser essa aqui ó ó mi menor dó maior o sol maior e o si menor beleza ó dessa forma aqui ó tá bom? porém você pode usar esse si menor aqui tá bom? você toca duas batidas em cada corte tá? essa aqui pode ser a introdução também beleza ó beleza? aí você vem aqui assim ó eu tô com saudade de beijar você todo fazer um amor de verdade eu tô com saudade tá bom? termino esse trecho aqui vai entrar a parte eu aposto você também tá? nesse trecho vai entrar outra sequência presta atenção vai ser assim ó ó dó maior depois mi menor tá? depois o sol maior depois o si menor beleza? agora presta atenção você vai tocar uma batida em cada corte beleza? ó ó presta atenção até onde eu vou cantar eu aposto você também tá? eu conheço de longe esse olhar até aqui que ele cantou esse olhar aí vai entrar outra parte mas eu não me importo em dizer você vai fazer a mesma sequência porém no final ao invés de ser o si menor você vai fazer o ré maior beleza? mais ou menos assim ó mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você espero que tenha dado de reparar no finalzinho aqui do ré você vai tocar umas duas vezes tá? que é pra entrar pro refrão beleza? uma espécie de preparação mais ou menos assim ó mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você o meu colinho tá bom? no refrão que é o meu colinho vai entrar a seguinte sequência ó mi menor dó maior sol maior e ré maior só isso aí você toca duas vezes em cada acorde ó o meu colinho é tua sentada então sentada então sentada o meu colinho é tua sentada beleza? bem fácil é o seguinte se tu tá conseguindo tocar deixa eu lá que tá vou cantar uma música aqui e a cia vai aparecer aqui embaixo e os acordes também beleza? presta atenção ó tô com saudade tô com saudade me beijar você todo e fazer o amor de verdade eu tô com saudade eu aposto você também tá eu conheço de longe a senhora mas eu não nem dizer desejo que eu tô de você o meu colinho é tua sentada então sentada nada então sentada nada o meu colinho é tua sentada então sentada então sentada então sentada enfim, espero que eu tenha te ajudado deixa um like se você não gostou do vídeo deixa um dislike se você gostou conseguiu tocar comenta aí pra eu saber beleza? que eu me importo bastante com isso fechou? fica ligado aí nas próximas músicas beleza? e um grande abraço e até a próxima é a próxima eu vou te dar um like 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 a próxima eu vou te dar um like eu vou te dar um like eu vou te dar um like